Depois de oito anos e meio, mundo, oito anos e meio, um dos casais mais chipados, um dos casais famosos mais bonitinhos do mundo, do amorzinho, do mundo dos famosos, terminam o relacionamento de oito anos e meio. E o que a gente pode falar sobre isso? É triste, né, Vidinha? Claro que é, Vidinha. É triste quando a gente vê que o amor, assim, entre o casal não dá certo. Principalmente um casal famoso, que todo mundo acompanha a vida, vai cada um pro seu lado, vamos trocar ideias sobre isso. Mundo, já deixa like no vídeo, clica em gostei aqui. Primeiro vídeo, a gente falando sobre a vida dos casais famosos, né, ou ex-casais. Deixa like, compartilha, se inscreve aqui no canal, manda pros amigos e agora a gente vai falar sobre isso. Se liga. Ontem, dia 14, plena segunda-feira, o casal anunciou a separação deles. No Instagram. No Instagram, nos redes sociais, falando, botando um texto, dizendo que em oito anos e meio de casados, terminava o casamento deles. O relacionamento. O relacionamento. Por que, Vidinha? Por que que eles terminaram? Porque eles viram que depois de tanto tempo, tava criando uma linda amizade entre eles, então... Eles estavam mais amigos do que um casal de casados. Sim, sim. Então, o que é muito foda, muito foda, oito anos e meio é uma vida, né, é uma vida. Mas o mais interessante que a gente viu sobre isso e algumas coisas que eles falaram na postagem que eles fizeram, eles fizeram a mesma postagem, eles postaram no perfil da Fernanda e no perfil do Tiaguinho, onde eles falaram que eles estavam bem chateados, né? Sim. Que as pessoas iam ver eles nos lugares juntos, mas não queriam... que as pessoas criassem expectativas que eles iriam voltar. É, deu a entender isso. E que eles realmente criaram uma amizade nesse tempo todo, assim, eles criaram uma amizade que eles terminaram de boa, sem estresse, que eles vão ser amigos. Mas claro que eles ficaram chateados, porque é um término, oito anos e meio vivendo com a pessoa, né? E era pra respeitar muito isso, a decisão deles, dar um tempo não ficar especulando e enfim... Respeitar a família também. Exatamente. Que envolve, é algo que envolve tudo e todos. Sim. Oito anos e meio, a gente fica pensando na gente, a gente tá dez anos juntos, imagina? Que foda. Sim. A gente só é famoso. E a maturidade deles, gente, tipo, vamos terminar e tá legal. Isso é o mais foda, porque a gente vê muito casal que termina e se mata, se pega no pau e um começa a falar mal do outro. E tipo, isso realmente é a maturidade do casal, onde eles terminaram, onde eles chegaram no limite que eles viram, ó. Não dá mais, a gente não tem a vida de casal, a gente é melhores amigos, mas a gente não vive como um casal. Sim, e o mais legal disso é que existe o amor e o respeito, eles se amam como amigos e se respeitam. Então, eu acho que não adianta, eu acho assim, ó, que tu não precisa, quer terminar, vai lá e conversa com a pessoa e deu e... É, a gente tem que lutar o máximo pelo nosso amor, a gente tem que lutar o máximo, se dedicar o máximo ao nosso relacionamento. Mas se chega num ponto que nem eles chegaram e eu principalmente com a maturidade, de ter a certeza que realmente não tem como, não tem como dedicar mais, porque a gente é amigo, a gente não se ama mais como um casal, a gente gosta um do outro como amigos e vamos ser isso. Os dois decidiram, se respeitam e beleza, a gente vai ser amigo agora. E isso é muito foda, né? E falaram, tipo, a gente vai se ver muito, vai se ver juntos, então não... Não tem expectativa. Não tem expectativa que... Que não vai rolar, não vai rolar. E isso é interessante também, porque a gente vê muito casal aí de famoso, que termina, volta, termina, volta, termina, volta e a mídia fica naquela, ó, o casal terminou, o casal voltou, daí todo mundo, caralho... E todo mundo cria uma expectativa com aquilo e... E não é, daí fica aquele vai ver, vai ver... E ninguém sabe o que que tá acontecendo dentro do casal ali. Dentro do relacionamento, isso é foda, então o casal que tem a coragem de expor ali, principalmente eles respeitaram o público deles, que isso é o mais foda também. Tem muita coisa envolvendo foda, que eles respeitaram o público, os dois fizeram junto a postagem, eles escreveram junto o texto e compartilharam ambos em seus perfis pessoais no Instagram, né? Isso é muito interessante. Eles respeitaram os fãs, quem acompanha... Imagina, todo mundo... Chipa, né? Esse casal, todo mundo curte, era um casal bonitinho. E vão chipar mais ainda. Exatamente, pela maturidade. Sim, sim. Eles vão, como é que eu posso dizer? Casal de respeito. Casal de respeito. Esse casal de respeito. E é isso, né? Infelizmente, términos acontecem, aconteceu com mais um casal de famoso, né, Vitinha? Mas aconteceu lindamente. Mas aconteceu de uma forma positiva para ambos, né? O que importa é que os dois terminaram, mas mantiveram o respeito, né? Cada um com o outro. E é isso, mundo. Vida que segue. Cerrou o ciclo e começa o outro. Começa o outro ciclo. Isso é um grande aprendizado, hein? Que os dois estão deixando aí. Deixando para a gente, exatamente. Não vale a pena a gente pegar, um querer começar a falar mal do outro, coisa assim. Que a amizade prevaleça, que o amor de todo aquele tempo que eles passaram junto continue. E isso é o mais bonito de tudo. Vai, eu falei, às vezes é o meio... O amor dele se transformou numa amizade. Uma linda amizade. Bah. Essa foi o... Esse foi o aprendizado da semana. Relacionamento, amor. Então que começamos a semana assim, né, vida? É, não que... E aí, foi bom. Não, isso não é uma notícia boa, mas... O aprendizado é algo positivo, né? Então a gente tem que tirar o positivo das situações que a gente passa. Foi positivo para eles. Foi. Um brinde, mundo, viu? O amor. E... Boa sorte, meus casais. Boa sorte, meus irmãos! Sabe?